A FURB cediu nesta sexta-feira o primeiro encontro regional de odontologia de Blumenau. O evento é uma parceria da Universidade com o Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina e teve como objetivo reunir os profissionais da área para discutir as dificuldades da classe. Palestras na área da saúde bucal foram ministradas para os participantes. A prestação de contas, por que nós estamos fazendo encontros regionais, campanha de televisão, campanha de saúde bucal que será feita em outubro, é o momento de se trocar ideias. A Universidade abre as portas para que os profissionais da área de saúde ou de outras áreas venham até ela e se sintam dentro, incorporados dentro da própria Universidade. Essa iniciativa do Conselho em parceria com a ABO, que é a Associação Brasileira de Odontologia, ela visa trazer as entidades para um conjunto do todo para somar esforço. A Universidade se coloca à disposição neste momento, oferecendo as suas instalações e todo o apoio, o suporte técnico que a gente precisa, também com uma demonstração de que, ao lado dessas entidades, a Universidade tem o seu respaldo porque ela é uma forma de encontro com a sociedade. A sociedade tem que ter da Universidade o respaldo que ela tem que dar e a CRL, da mesma forma, com os seus associados. Então, dessa forma, FURB, ABO e Conselho, esse conjunto de entidades, com certeza, traz um benefício para a população na forma de que a gente vai ter uma categoria mais bem estruturada. A FURB tem o seu departamento de odontologia que forma os regressos, os novos futuros profissionais da odontologia. Então, tudo isso se interliga e a gente soma isso nesse encontro aqui.